9 horas e 15 minutos eu tenho o recado da Capital Negócios, uma empresa que vem crescendo e conquistando o mercado Mossoroense, atuando na consultoria nacional e internacional nos processos de vendas, construção e aquisição de imóveis. Visite a Capital Negócios, agende uma visita e deixe o seu sonho de ter o lar ainda mais próximo. Capital Negócios é aquela que faz o portal da resistência, o telefone é o 3312-3020 e a gente volta para a nossa entrevista interativa. O telefone está liberado, 3315-0024, você pode ligar e participar. Quem mandou a pergunta foi a Ana Eulália, lá do bairro Doze Anos, obrigado pela sua audiência. Pergunta, como faz para participar do programa Minha Casa Minha Vida? Ela quer uma explicação breve. Primeira coisa é escolher um imóvel. O programa Minha Casa Minha Vida, você vai até 10 salários mínimos. Quanto menor for o custo do imóvel, maior será o subsídio, menor será a taxa de juros. A própria Caixa Econômica Federal, ela disponibiliza em seu site uma simulação, que você pode colocar a sua renda, se você tem FGTS há mais de 3 anos, você tem um desconto ainda maior. Ou seja, você pode entrar no site da Caixa Econômica, saber se aquele imóvel é novo ou recentemente construído, e se é assim ele atender esses requisitos, se tiver uma faixa de renda que se adeque a isso, você procura um agente financeiro ou a Caixa Econômica de posse da documentação que ele exigir e eles financiam para a senhora se a senhora se adequar ao programa. Ou seja, não pode ser um imóvel de 500 mil reais. Hoje, esse programa está mais voltado para aquele que se adequar, ou seja, tem renda de até 10 salários mínimos. Mas eu estou curioso para saber essas etapas para a viabilidade de um projeto, né? Quais são elas, doutor Diorgio da Cunha Neto? O primeiro, dependendo do tamanho do projeto, a gente divide esse projeto em três etapas. A primeira etapa seria, vamos chamar assim, da viabilidade do negócio. Ou seja, você saber se aquele terreno tem normas urbanísticas que amparam a execução dele. Você saber que se ele tem uma infraestrutura necessária para que assim ele possa ser executado. Muitas vezes o cidadão vai e compra um terreno na beira da praia. E o custo para levar água, luz ou asfalto é muito mais caro do que o próprio empreendimento. A gente tem um caso do empreendimento que é capitaneado, que é de David Beckham, que só a infraestrutura de água, luz, água, luz, esgoto, supera 12 milhões de reais. Só a infraestrutura básica para começar o empreendimento. Infelizmente, nós estamos num estado não tão rico e que muitas vezes essa infraestrutura não é suportada pelo poder público. Então é muito importante que a gente analise se há viabilidade, antes mesmo de estudar, se há viabilidade socioambiental, se há viabilidade de infraestrutura, para antes que você comece a executar esse seu empreendimento. Após essa análise primária, poderíamos dizer assim, vamos fazer um estudo do que se cabe lá. Exatamente. A concepção do empreendimento. Então estudar qual é o público do alvo que você quer atingir, que capacidade ambiental tem aquela área, quais são as medidas mitigadoras que você faz ali. Essa questão ambiental é bem complexa, né? Muito complexa. Saber de todas as normativas, planos diretores, as normas, muitas vezes, do Estado, a legislação federal que possa trabalhar nesse sentido ou, às vezes, contrariar todo o projeto. Aí, em posse desse projeto ou ainda desenvolver no projeto? Aí você analisa esse projeto, dá entrada nos órgãos de posse do alvará, aí você faz o registro da incorporação, para depois você fazer o lançamento através do instante de venda e, muitas vezes, as pessoas só se preocupam com o contrato. Ou seja, é muito complexo você trabalhar com empreendimento de grande porte. Acho que a pessoa tem que estar bem orientada, com a equipe multidisciplinar muito capaz, para que a gente não tenha um infortúnio, um insucesso num grande empreendimento imobiliário. O empreendimento é praticamente um casamento, né? Tem casamento que, hoje em dia, principalmente, se não for pautado em valores, não dura aí dois, três anos. E um empreendimento, às vezes, tem dez, vinte anos de vida, né? O vínculo com o cliente é muito longo, é muito extenso. Tanto o vínculo quanto o garantias, quanto também em forma de pagamento, empreendimentos que é vendido há 100 meses, 120 meses, 180, autofinanciamento. Então, tem que ter esse trabalho preliminar bem consistente, para que esse casamento com o cliente, essa fidelidade, essa parceria, essa responsabilidade, ela possa ser duradoura, né? Senão, é complicado, né? É verdade. Antigamente, existia sempre esse autofinanciamento, né? Só que, na estabilidade econômica, esse autofinanciamento tem cada vez mais voltado para o segmento, vamos chamar de um pequeno empreendimento. Hoje, você falou, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre fundo imobiliário. Eu quero citar dois casos que aconteceram em Natal, para vocês verem que isso não se faz mais em São Paulo. Quem for chegar naquela nova, naquele novo viaduto de São Paulo estalhado, vai ver um grande complexo que foi feito por um fundo imobiliário. O Hotel Hilton, né? Todos aqueles hotéis ali naquela redondeza, cinco hotéis, cinco estrelas, centro comercial, tudo um fundo imobiliário. Mas, isso vai chegar em Mossoró? Isso chegará em Natal? Então, eu vou citar o caso das lojas Renner. É uma loja que estava adquirindo uma... Só te atrapalhando, não querendo, tem um amigo que foi credenciado hoje, mês passado, e ele está apto a abrir um fundo imobiliário aqui no Rio Grande do Norte. Carol Diniz, não sei se você conhece. É verdade. Está credenciado, ligou para mim, comemorando, feliz da vida, uma vitória. E ele esteve aqui no destaque imobiliário, viu? Que coisa boa. Tela espectador, teve aí falando sobre bolsa de valores. Aí, você falou e despertou, e aqui no estado, o Carol, é um jovem... Ele já está preparado, né? Ele já está preparado, apesar de ter o sobrenome Diniz, né? Ele fez a estruturação econômica das óticas de Diniz, mas, se eu não me engano, ele não faz parte da família da ótica de Diniz. Não, não. Ele tem o nome das duas maiores óticas, Carol e Diniz, né? Mas não tem nada a ver, ele é natural aqui de Zé da Penha. E quando você falou em fundos imobiliários, eu fui buscar, Carol, está credenciado, foi aprovado agora, recentemente, foi em maio, saiu o resultado agora, início de junho. Ele está apto a abrir fundos imobiliários aqui no estado do Rio Grande do Norte. É um dos poucos que podem fazer isso no Brasil. Em São Paulo já existem hospitais, o fundo imobiliário... O fundo imobiliário, normalmente, é diferente do fundo de investimento de participação, os FIPS. O fundo imobiliário, ele é voltado para quem tem uma renda específica. Então, as lojas Renner e Natal, tem as lojas Líder. O que é que acontece? Quis expandir, então, um fundo imobiliário, olha, vou financiar 10 lojas. O proprietário do terreno, né, pega recursos, vamos chamar, para construir, e o valor do aluguel é que vai pagar aquela construção e ainda... No fundo imobiliário. No fundo imobiliário e ainda sobra. Ou seja, é todo um organograma. Mas se a loja Líder não quitar, aquele fundo vai dar prejuízo? Não. O patrimônio não está lá? Tem o seguro de um banco, não só está o patrimônio, mas tem o seguro do banco que cumpre, no caso das lojas não pagarem. Isso assim pode ser com lojas de departamentos, pode ser com hotéis, isso pode ser com hospital. Ou seja, o fundo imobiliário depende da renda que ele gira. Mas o outro produto, também com fundo registrado de Bolsa de Valores, que está começando a acontecer, são fundos de investimento e participação. Mas me diga uma coisa, qual que é a diferencial do banco, o fundo imobiliário? Não. O diferencial é que no fundo imobiliário é financiado aquilo que tem uma renda mensal. No fundo de investimento e participação, aquela pessoa que quer investir no empreendimento, ela investe num negócio fechado, tipo, aqui tem algumas construtoras, você citou o nome de várias construtoras aqui. Então ela cria um produto fechado, que vem um investidor, que captou recursos e injeta recursos naquela empresa. Quem primeiro fez isso no Rio Grande do Norte? A construtora Ecosil, a grande construtora de renome, ela criou uma nova figura jurídica, através de um FIP, de um fundo de investimento e participação. Ou seja, veio um grupo de investidores e investiu alguns milhões de reais e aquela empresa passa a figurar com aquela nova cara. Logicamente, aquele que investiu, diferentemente de alguns outros espécies de fundo, ele passa a participar, no fundo de investimento e participação, do organograma da empresa. Ou seja, fixar as atribuições e ele comandar aquela empresa em conjunto com os antigos sócios. Então, só resumindo, o Fundo de Investimento Imobiliário está próximo da gente? Está bem próximo e olha, como você já me disse hoje, que nós temos um garoto prodígio de Zé da Penha, já capacitado perante a Bolsa de Valores para criar essa nova estrutura. Se der perder de mim, o fundo está chegando aqui em uma hora rapidinho, viu? Deus te ouça. Nós iremos num breve intervalo comercial, no próximo bloco, mais aqui uma conversa interativa com o professor Jorge da Cunha Neto.